Oi, eu sou o Lucan, e sejam bem-vindos de volta ao canal Press, que é de preparar mais um vídeo de Spelunky. É, a Vanessa tá aqui de novo, viu? Ela tá, mas ó, ela não ia vir não, hein? Não ia vir não, não ia vir não. Mas eu pedi muito, muito, muito. Você é o que pediu muito, né? Eu pedi. Aham, vá, vamos lá, hein? Vanessa quer jogar, ela disse que vai se redimir de todas as suas falhas. Eu duvido, mas tudo bem. Vamos lá, vai. E esse robozinho aí, tem óleo? Ele precisa de óleo. E você precisa de óleos. Oh! Sua cegueta. Caramba! Você não apronta mais, entendeu? Tá bom, pode me matar, eu mereço. A brincadeira. Eu mereço. Ah, mas aí eu não gosto, aí fica triste. Como assim, eu mereço? Ninguém merece apoiar, mulher, tá louco? Meu personagem. Ah, o seu personagem, eu não sei, mas mesmo assim. Olha lá, ó, ó, caveira. Sabe o que quer dizer caveira, Vanessa? Não. Prerigo! Falei que era prerigo. Eu ia pular em cima do morceguinho. Mas a caveira, prerigo! Acertou! Acertou primeiro! Vamos lá, vamos longe dessa vez, hein, mano? Não vamos desperdiçar 30 bombas de novo, não. Só porque eu vou ser orgulhosa, hein, meu? Eu não sou orgulhosa, tá? Não, não. Imagina. Não é. Se não é orgulhosa, você foi. Mas vamos lá. Vamos te matar aqui um morcego! Ai, tacão! Eu sou agressivo mesmo, entendeu? Comigo esses bichos a gente resolve na porrada. Cuidado pra não pular aqui, tá? Se não, o espinho vai catar na tua cabeça! Tem uma caixa ali, como a gente faz pegar ela, hein? Talvez a gente consiga dar um rolê por outros lados do universo humano! Não, mentira, nem dá, ó. Tem alguma bomba. Não compensa, vai ter que colocar duas bombas numa corda. Não, aqui, ó. Não. Vai, 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 coloca a bomba aí logo. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 Power Ranger! Vai que vem uma coisa linda naquela caixa, né? Você vai descer ou vai ficar aí? Vou descer! Então desça! Uma caixa, cordas! Na outra caixa, paraquedas! Pode pegar! Cada um com prêmio, vai! Vou ser bonzinho com você, hein? Não merece não, mas vou ser bonzinho! Deixa eu pegar aqui um prerigo! Vamos embora! Subindo, subindo, subindo! De um lado pro outro, do outro pro lado! Será que tem a armadilha aqui que não foi ativada ainda, hein, meu? Sim! Ai! Como que eu vou pular aqui? Ai! Meu do céu! Eu ia jogar a caveira pra ativar a armadilha, mas vamos fazer diferente. Pronto! Cuidado que ele pula! Desculpa! Desculpa mesmo! Agora foi erro! Agora foi erro, meu! Calma! Calma! Ah! Que lixo! Não, agora foi erro! Eu queria acertar o escorpião com você e ia matar, mas eu errei por um centímetro de nada. Tá bom! Quem ficou com a gente e não desligou o vídeo depois dessas cenas deploráveis, a gente vai melhorar, tá bom? Droga! Eu errei! Mas eu pedi desculpa, tá? Tá bom! Desculpa! Para de chorar! Eu pedi desculpa! Eu já falei que eu pedi desculpa! Vai lá! Boa! Boa, Vanessa! Vanessa? Vanessa! Vai nessa, vai! Vai nessa, Vanessa! Ah! Já morre tudo nesse lixo de área! Vai! Já se mata de uma vez! Escuta aí, hein? Escuta aí alguém aí nas cairnas escuras! Salvei a Vanessa nos últimos segundos! Ai, cara! O que da onde saiu esse... Eu vi! Acabou em cima! Acabou agora, porque você não avisou, meu? Eu nem vi! Você que tá com a vela aí! Morre, heroinha! Oh! Sou um duelista! Maraca não é duelista! Vou ter que jogar! Pra quê? Vai pro posto de cobra mesmo? Vai lá, vai! Isso! E agora? E você, sua luz! Vamos lá! Pega ele do lado! Eita! Deu o outro! Não! Eita! Batei um susto, meu! Tô subindo já! Tô subindo! Ai! Que bom isso, hein? Que não tem mais nada pra cá? Vamos lá, hein? Aqui embaixo tem o segredo do destino! Lá! Lará! Uhul! Esse pessoal tá sem medo! Tá abusado! Esse pessoal tá abusado! Ativa um lado! Ativa o outro lado! Tem uma riqueza bonita aqui pra gente pegar! O véio doido, nervoso, cabuloso! Peguei um pouco de bomba com o véio! Dois bombas é pouquinho, né? Quase nada! E a picareta, cadê? Calma! Pronto! Bora pra próxima fase! Estamos indo bem! Bem mal! Já esqueceu na primeira fase, né? Bem, bem! A gente perdeu, apanhou de tudo! Que podia, meu! Pera aí, pera! Vou jogar um negócio aqui, meu! Ai, eu nem vi! Caramba, tá correndo! Mas, mas... Tá indo bem, né? Tá indo bem! Tava bom, tava pra melhor! Agora não tá bom! Não tá bom também! Agora parece pior, ó! Cuidado! Brincando com coisas perigosas! Pera aí, pera aí, pera aí! Caramba, hein, bicho! Ai! Ainda bem que ela voltou na minha cara! Tá tudo bem, meu! Tá tudo bem! Tudo isso pra isso, ó! Pegar um isso... Um churiço, velho! Aí, ó! Olha o atar aí de novo, ó! Isso! Bem! Eu já não falei pra você que caveira... O que que é caveira, Vanessa? É perigo! Errou! Não é perigo! É pre-ri-go! Pre-ri-go! Pre-ri-ri-go! Vai pro beleléu! Vamos que vamos! Tem que achar o baú, né? Provavelmente ele vai estar nessa fase... Falei? Foi falar do menino que o menino apareceu-se! E a gente desceu um andar inteiro! Tem que ficar de olho pra ver se a chave não ficou pra cima! Será que a chave ficou pra cima? Pra onde é que está? Aparentemente, não! Pra onde é que está? Grande chaviolas! E pra baixo? Também não tá! E aonde tá essa chave, hein? Quem está escondendo essa... Oxe! O baú não quebrou o esqueleto! Como o baú não quebrou o esqueleto, velho? Pra onde que a gente aposta? Vou colocar a bomba aqui, vai! Se bem que você tá com a picareta, né? Que eu tô gastando bomba, velho! Nem sim! E ali é a menininha! Vai lá, ô picareta gal! Ali, ó, a chave! Ah, a aposta foi correta! Cadê? Pra esquerda, pra esquerda, pra... Eita, menina! Já pensou? Se você anda um pouquinho e a pedra cai na sua nuca? Vamos! Você não consegue os dois! Eu sei! Eu tô indo pegar o moldinho! Menina! Menina! Está me confundindo, menina! Tá achando que eu sou de dar esses vacilos, menina? Qual é o nome dessa mulher? Eu esqueci de perguntar! Ah, é Maria? É! De novo ela, meu! Maria só se perde nas cavernas, mano! Sim! Estou gastando tudo mesmo! Cuidado! Não desce, não! Agora desce! Isso! Isso! Ainda bem que falta dois segundos pra vir o fantasma! A Maria só já corre de medo! Lógico! É o fantasma! É o Gasparzinho! De novo, mano! Buraco de cobras duas vezes no mesmo jogo, mano! No mesmo run! Vocês estão balando! Ô, mano! Oxi! Vamos pegar a picareta, bicho! Ih! Ih, caramba! Olha a cobra aí, ó! A cobra, caramba! Isso é uma aranha! Luca! Não mistura a cobra com a aranha, né? Com a cobra! Isso é totalmente errado, velho! Totalmente perigoso! Olha a cobra querendo fazer uma tentada ali, ó! Ela tenta, mas não consegue! Por isso que é um A tentado, entendeu? Não é um A conseguido! Eu vou lá matar! Eu ia matar ele! Ah, meu Deus do céu! Caramba, justi Maria! Por quê, né? Por quê? Então, vambora! Ô, peraí! Batman! Peraí, 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 peraí! Pode vir! Peraí, peraí, peraí! Pode vir! Vixe, foi no que era, armazilha! Olha, mano! Isso ficou vermelho! Ah, desligou, Percy! E agora? E agora, tu ignora isso aí! Vai pegar os itens lá embaixo! Tem uma picareta pra levar! Não vai dar pra levar o dogão! Boa, menina! Dois de vida! Cuidado com o perigo! Olha lá, eu falo que é perigo o negócio! Quebra a pedrinha! Cuidado com a armazilha embaixo! Já joga a picareta! Porque você não vai lá e assopra, né? Porque eu sou folgado! Eu sou um fantasma folgado! É porque robô não tem fantasma! Robô não tem alma! Entendeu? Entendi! Você foi uma boa fazer isso? Acho que não, né? Vem cá, sua aranha! É agora! Boa! Boa, vamos embora! Tá na hora! Você tem um Lucan pra salvar em outra dimensão! Boa! Ai, não! Você vai morrer! Ai, meu Deus do céu! Você só tem um de vida! Pega o negócio e calma! Ai, fiquei... Tipo, sem respiração! Não ia ser diferente essa! Tá sendo, você viu? Mas foi bem à frente! Bem à frente com um de vida! E agora? Cadê você? Um de vida! Deixa eu ver o que tem aqui dentro! Eu tenho medo de... Nem desce! É besteira esse facão! Mas aqui, ó! Quebra debaixo do totem com a picareta! Aqui? É! Isso! Tá tudo bem! Ufa! Tá tudo bem! E agora? Por enquanto tá tudo bem! Vai com cuidadinho! Tá tudo muito quieto, velho! Tá estranho! Dei isso aqui! Tá estranho isso aí, mano! Vai com cautela, ó! Chegou o primeiro... Sumiu! Ó, ali tem um... Tem um morcego bem perigoso, ó! Aonde? Aqui, ó! Ele é perigoso! Ali é o lugar que você tem os prêmios! Cadê o Renascimento de Lucan? Cadê o Renascimento de Lucan? Nem desce pra pegar os prêmios, Fihão! Vai descendo devagar! E agora? Esse cara aí é perigoso! Ele vai pular em você! Eu vou ter que ir pra esse lado! Você que sabe! Ó, eu tô aqui, eu acho, hein! Onde será que estou? Eu vou... Eu... E agora? Cuidado com esse cara aí, meu! Não sei! Não sei! Não pode demorar muito, que aí vem fantasma! Não pula na água! Isso! Fez certo! Cuidado com esse cara difícil de matar, ó! Que tá aqui em cima! É o... O vampiro! Coloca uma bomba! Ou picareta, picareta! Você tem picareta, né? Mas tá bom! Mas tá bom! Vai lá e me renasce! Que aí tá tudo mais seguro, né? Me renasce, que aí depois continua a história! Aê! Tô de volta! Ai, que susto! Quando você renasceu! Calma, meu! Eu pensei que era o morcego lá vindo atrás! Não, sou eu! Sou eu! Sou eu! E agora? O que a gente faz? Vamos pra cá, vamos embora! Você não vai mexer com o morcego? Nem pegar a 12 escondida na fase? Vamos sair! Mas tem 12! Tem fase secreta! Tem capa do morcego pra pegar! Só vai embora! Mas é que eu fiquei muito aflita nessa fase! Ainda! É uma aflição atrás de outra! Joga uma bomba naquele... Não, não vai dar certo! Tem certeza! Eu não sei! Vai! Joga uma bomba naquele sapo! Ah, agora já era! Você caiu! A abelha! Quem tem bomba aqui é você, filha! O combate é teu! Porque a gente vai ter que passar por dentro da colmeia pra poder passar a fase! Então já quebra aqui? Não sei! Eu acho que não! Tem que descer, mas ali tem totem! E agora? Quebra aqui então! Vai, quebra aí! Mas eu não tenho muito pra onde correr! Aí quebra! Quebra mais! Aqui ou aqui? Não, reto! Reto! Aqui? Isso! Agora você começa a descer! Faz um embaixo! Isso! Mais uma! Boa! Mais uma! Boa! Mais uma! Eita! Por que pra esse lado? Assim! Agora! Então vai! Agora dá coragem! Solta a bomba! Solta a bomba! Boa! Ai! Eu acho que nem precisava soltar a bomba! Cuidado! Cuidado! O que que eu faço? Sai correndo! O que que eu faço? Você não tem nada pra matar? Ai! Ui! Sai! Ai! Que ninja, moleque! Gente! Ai! Chovando! Desculpa! Ai! Passou! Sai! Sai, filha da mãe! Ai! Eu pensei que eu tava fazendo um alto heróico! Mas que aflição! Um alto heróico! Fechei até meu olho! Não é que você fechou o olho! Você fechou o olho! Eu fiquei com aflição! Mas pra que fechar o olho, mano? Passar a abelha gigante atrás de você! Como a gente tá jogando mal! É porque eu tô jogando um controle ruim também! Esse controle aqui é difícil! Um controle pequenininho! Toma o meu! Eu quero acabar! Agora você quer me dar o teu controle, moleque! Deathmatch! Deathmatch, né? Fazer o que? Nem sei que fase é essa! Nem sei o que tá acontecendo aí! Vamos ver, né? Vamos ver! Vamos ver o que é isso aí! Vou der um robôzinho! Vanessa vai der azulzinho! Não sei por que! Esse cara feio! Eu vou mandar deletar esse personagem do jogo! Não vai! Ele dá sorte! Eu só sei jogar com ele! Olha! Uma fase da comérria! Quem diria! E sabe que a gente morreu lá! Cadê eu? Tô aqui! Mano, olha! Que fase legal, hein! Que fase legal, Vanessa! Que fase legal! Olha! Mano! Sai com essas roupas pra lá! Caramba! Aí, meu! Tu não deixou nem eu voltar! Mas que poético! A gente morre pra abelha! E a gente vai se resolver na fase das abelhas! Caramba! Quantos anos aqui do meu lado! Te vira, malandrote! Ah! Não quero morrer pra abelha, não! Aí! Vai morrer, não! Vai morrer, não! Eu vou te ajudar, tá bom? A matar as abelhas! Matando aí as abelhas! Mãe! Você conseguiu muita? Não, não consegui nenhuma bomba! Você conseguiu muita, tô falando! Muita o quê? Muito disso! Ai, muita bomba! Consegui nada! Ó, corajosa, hein! Pena que não adianta nada! Ai! Ai, vai explodir! Sai, moleque! Ai! Uhul! Parabéns! Assim que tem que ser! Caramba, por que que eu caí? Eu nem entendi por que que eu caí! Que isso? Você que apertou! Eu tô querendo cancelar o jogo! Porque eu tô perdendo! Eu quero fechar o jogo! Vamos começar de novo! Entra, o que vai acontecer aí dentro? Não, não vale! O que vai acontecer aí dentro, Vanessa? Eu vou ficar só olhando! Eu não quero nem fazer nada! Até que conseguiu, vai! Até que tá de boa! Vou te ajudar, ó! Vou dar um flash na tua cara! Eita! Explodiu tudo aqui! Vanessa, tá com medo de um morcego! É sério? Tô, lógico! Tá bom, eu pego os seus itens, tá bom? Pra ganhar essa! Não, não, não! Para! Para! Parou! É? Você vai ficar jogando bomba de longe, é? Matei o seu morcego! Peguei... Oxe, matei não! O morcego tá aqui ainda, caramba! Ufa! Vanessa vai ficar ali no cantinho, covarde mesmo? Ai, que bom! Tá preparada para o grande problema da sua existência? Não! Então vamos lá! Tô chegando, Vanessa! Tô chegando! Fica lá, vai! É melhor! Tô chegando! Com outra câmera! Tô chegando, Vanessa! Ô! Ô! Você veio roubar a arma mesmo? Pega aí que eu quero ver! Pega a arma aí! Ai, caiu na minha cabeça! Eu não acredito! Você derrubou o negócio na minha cabeça, velho! Ah, velho, meu! Tanto mistério para dar dois a zero! Pode parar com isso aí, meu! Aborígia! Aborígina! Ai, droga! Sério? Apanhando aborígina! Hahaha! Pera aí! Pera aí, Vanessa! Que eu já vou te dar o jeito aí! Errou! 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 Eu vou me matar com esse negócio! Mano, que medo de fazer besteira! Ih! Vem buscar aqui! Vem, tira foto! Chega mais perto para tirar foto! Chega mais perto para tirar foto! Você também está aí em cima, o cabardão! Não, mas você que está com as bombas! Não sou eu? Aê! Tomou coragem e veio! Veio lá! Já voltou de novo! Cadê a Vanessa? É isso que parecia! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Ah, não! Ah, não! Ai! Droga! Ai! Consegui! Ganhei! Ganhei, moleque! Deu certo! A grande vestida! Droga! Eu não vou de zero que nem uma certa pessoa, sabe? Eu tenho dignidade! Eu não estou zero! Sai daqui, abelha! Mano, conta a abelha! Por que tem tua abelha nesse episódio? É um episódio dessas abelhas! Vamos lá! Abre o cabinho! Porque eu estou chegando, hein, Vanessa! É uma briga de faca, hein! Briga de peixeira! É! É briga de peixeira, moleque! Não! Ah! Você perdeu! Eu não sou um bom cangaceiro! Droga! Droga! Ah! Três! Não vai ter win, Vanessa! Não vai ter, esquece! Não vai ter, não vai ter! Tudo depende de mim! Tudo depende de mim! Quer dizer, depende de você mesmo não ser tão ruim como você é sempre! Muito ruim! Vai acabar o jogo agora! Vai ter vitória com o bumerangue! O que a Vanessa tem na mão, eu não sei! Não! Sai! Ai! Desce daí! Ai, ai, ai! Ai, você está vindo um bicho aqui, meu! Sai! Caramba! Vai, bichinho! Ataca ele! Agora sim! Agora você está ferrado! Agora você vai sentir a fúria! Não! Não, eu errei a bomba! Não! Eu errei a bomba! Sai! Ui! Não morri! Está tudo bem! Eu tenho um de vida! Eu amastei sete! Ah, que injusto! Não, desiste dessa daí! Vai, me dá mais uma chance! Vai! Ah, não! Sai! 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 Mata! 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 Não deixa ela acordar não, que ela tá com a faca! Não acorda não, que ela tá com a faca! Não acorda não, que ela tá com a faca! E agora? O que eu faço? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu vai cansar! E agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ela tá com a faca! Aí! Não! Aí! Ah! Eu acredito que será rápida! O quê? Empatou, mulher! Os dois se mataram! Nossa! Mano, que tensão do caramba, velho! Caramba! Eu nem acredito no que aconteceu agora! Eu tô nem acreditando no que aconteceu agora! O que que foi isso, velho? O que que foi? Nossa! Eu dei um tiro na parede, mas eu consegui me cortar! Os dois morreram ao mesmo tempo! Meu Deus do céu! Caramba, velho! Tá, eu ainda tenho uma chance! Eu ainda tenho uma chance! Eu ainda tenho uma chance! Ai, eu belei muitas! Eu vou acabar com elas, tá bom? Sim! Tá com o Betinho, é? Tô! Tá com o Betinho, é? Tá com o Betinho, é? Tá com o Betinho? Tá com o Betinho? Ah, moleque! Vamos virar esse jogo aí! Depois dessa morte de faca com 12, eu tenho que virar o jogo, é a minha obrigação virar o jogo. É nada! Já era win! Quando você falou win, antes da hora, dá azar! Você não pode falar win antes da hora! Dá azar, sabia? Sério? Dá azar, é, sério! Eita cão! Eita cão! Dá azar! Tô falando que dá azar, você não tá acreditando! Dá azar! Tô falando que dá azar! Olha lá! Já gastou os recursos que tinha! Ah, caramba! Lá vem as abelhas! Sai daqui! O que você fez, Vanessa? Vamos brincar disso aí! Tô quieto aqui! Não sei! Venha tirar uma foto com a gente! Venha! Filha da mãe! Olha lá, hein! Tô ligado em seus esquemas não, Vanessa! Pula aqui! Vem falar comigo! Vem falar comigo! Vem aqui você! Vem aqui você! Tá bom, então eu vou! Olha que eu vou, hein! Errou! Aê! Tirei foto! Pega, 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 pega! Pega! Foto! Olha pra foto! Foto! Fotinha! Fotinha! Tudo bem, menininha? Ai, meu Deus do céu! Vai lá, pega o item! Pega o item! Isso mesmo! Isso mesmo! Pega o item! Pega! Faqueia! Boa! Vitória de novo! Vitória de novo! Eu vou virar! Acabou! Nossa, meu! Estamos concentrados! Tem que se concentrar! Acabou! 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 Win! Você não pode falar win antes da hora que nas árvores! Não pode! Vamos lá! Quem ganhar, ganhou, hein! Ai, meu Deus! Sai daqui, o meu de abelha! Ai, caramba! Sai! Quem vai vir mais aqui? Toma! Vem mais uma! Não vem? Deixa aí pra Vanessa sair, então! Vou subir aqui! Vou jogar a bomba aqui! Opa, Vanessa! Sai! Agora me te pega, hein, filha! Olha lá! O que eu vou matar você com o quê? Deixa eu escolher! Salamê, migo, um sorvete coloré! O escolhido foi você! Ai, não tem a faca, não tem tudo! Então, né? Estamos chegando no final de mais um episódio! Já vai deixando o seu joinha, o seu compartilhamento aí, porque tá tudo garantido! Tá tudo tranquilo! E... Acabou o recreio! Não, peraí, peraí! Que vai acabar agora! Isso! Gastou suas mãos! Tchau, Vanessa! É o final! Droga! Ah, que droga! Vou bater nessa mesa! Vou bater em tudo! Cadê o seu win? Droga! Não tenho win, por causa de você! Você falou win antes da hora! Não pode! Dá azar! Droga! Depois eu ganho! Mancada! Mancada surra! Mancada minha, é? Eu só aproveitei das minhas habilidades! Não, não! Depois daquela... Ai, que droga! Segundo que eu não ganho! Segundo vídeo que eu não ganho! Tá preparada pro terceiro que você vai perder também? Não! E pro quarto? Jamais! Eu não tinha pra ganhar de novo! Bom, é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! É o tempo chuvoso! Aí mudou! Tempo chuvoso? Tá mal sol lá fora, meu! Do que você tá falando? Chuveu, é! Você não viu, não? Chuveu aonde? Chuveu de noite, madrugada, né? Tá lembrando a noite... Tá lembrando da chuva que aconteceu os meses passados, velho! Dá licença! Nada a ver! Mas é isso aí, galera! Então, muito obrigado a todos que acompanham o vídeo! Até aqui! Um forte abraço e... Fui! Só dessa vez! Ah! E da outra vez também foi! Cadê seu win? Cadê? Da próxima vez vai ser também! Cadê seu win? Win! Grito de guerra! Não é assim, ó! É win! O meu é com classe! O meu é com estilo! É win! Não precisa! Não precisa de... Win! Não precisa disso! Tá bom! Então tchau, galera! Tô triste! Lágrimas aqui! Lágrimas de win! Girando de um lado ou de outro! Tchau!